Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lori e eu vou fazer aqui hoje essa delícia de sobremesa com vocês. Gente, um brigadeirão de travessa feito com nescau, não vai ao fogo, muito fácil, rápido de preparar e você vai surpreender a todos aí na sua casa. Bora lá preparar essa delícia? Não esquece, se você gostar desse vídeo, dessa receita, clica no botãozinho gostei, deixa aquele joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar essa delícia. Então aqui pessoal, nós vamos começar colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado, a caixinha de 395 gramas. Vamos acrescentar uma xícara de 240 ml de nescau. Agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite, caixinhas de 200 gramas cada. Vou acrescentar também 200 ml de leite. E agora eu tenho aqui um envelopinho de 12 gramas de gelatina sem sabor incolor, que eu já hidratei e já dissolvi conforme as instruções que vem na embalagem. Não tem segredo, é super fácil, é só você seguir direitinho a instrução que está no verso da embalagem. Vamos despejar aqui e vamos bater tudo aproximadamente 3 minutinhos. Vai ficar bem homogêneo. Vamos lá. Prontinho. Vou transferir aqui para uma travessa e vou levar para a geladeira, deixar na geladeira aproximadamente 3 horas, até que fique bem consistente. É na parte baixa da geladeira, tá? Não é no congelador. Então já já eu volto. Então pessoal, acabei de retirar a sobremesa da geladeira, já pegou consistência, já está com uma consistência mais firme. Agora eu vou espalhar bastante chocolate granulado aqui em cima, que é para ficar mais bonita e mais gostosa. Prontinho pessoal, super fácil, rápido e uma delícia. E não fica tão caro assim, né? Então eu vou agora ficar degustando essa gostosura, vou tirar um pedaço aqui para vocês verem como ficou a consistência. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no botãozinho gostei, deixar para mim aquele joinha que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus